Bom daí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Maka e galera, bem-vindos de volta a Kingdoms Reborn, aqui no canal do Maka Mais, pra receber vocês comigo. Hora de nós progredirmos um pouquinho mais aqui nas nossas eras, pegarmos mais tecnologias, começarmos a trabalhar com aço e um monte de outras coisas. Vem comigo galera, que a série tá imperdível. Galera, pra começar, tá, eu vou pedir pra você continuar deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, enfim, comentando aí com seus amigos pra dar uma força aqui também nessa série. Cara, essa série só tem continuado por causa de vocês e eu adoro jogos de gerenciamento dessa forma, né pessoal? Vocês sabem, quem tá aqui no canal há mais tempo, que isso aqui sempre meio que andou junto com o nosso canal, né? Jogos paradoxos, jogos de gerenciamento, é com nós mesmos, por muito tempo eu construí muito conteúdo sobre Lifesfield ou Forest Village e também sobre Banished, jogos desses estilos, né? Então vai ser um prazer trazer coisas desse tipo. Se você tem alguma recomendação, igual me recomendaram aí o Street View, tá? Deixe aí nos comentários que provavelmente depois dessa série aqui a gente vai para um próximo jogo nesse estilo, tudo bem? Então fica muito ligado nessa parada aí. Galera, é o seguinte, o que eu quero fazer aqui hoje, o que eu quero atingir? Eu sinceramente acho que nós temos pleno espaço por enquanto, meio que matéria-prima aqui não tá sendo problema pra gente mais. Na verdade até estoque tá sendo problema, né, ao invés de qualquer outra coisa. Uma das coisas que eu gostaria de atingir aqui nessa jogatina hoje, seria literalmente construir um Warhouse aqui nesse lugar e mover o nosso alinhador pra uma zona onde ele tenha mais conforto, tá? Por exemplo, pra essa região aqui, porque aqui é uma clareira simplesmente, ele simplesmente não consegue plantar nada ali. Mover esse cara aqui pra uma região onde ele consiga produzir mais árvores do que nós temos nesse momento aqui, né? Essa zona aqui que nós temos nesse momento, a gente tá populando cada vez mais, conseguindo mais casas e tudo mais, vai tirando solo pro nosso alinhador aqui. Então eu queria mover esse cara pra cá, bem como mover a cabana de caça, a cabana de coleta, coisas desse tipo, que daqui a pouco a gente nem vai precisar muito dessas coisas mais, né? Mas eu acho interessante ter isso simplesmente pra ter uma diversidade de comida aqui por enquanto. Nossa cabana de coleta, ela praticamente não pega nada. A gente tem muito arroz, muita carne. Essa carne, ela é proveniente da caça, tá bom? Ela é proveniente da caça, ela não é proveniente, a gente não tem nenhum... Inclusive era uma coisa que a gente deveria fazer, pessoal. Nós deveríamos fazer aqui uma fazenda de ovelhas ou alguma coisa desse tipo pra tirar a carne, tá? Isso é uma coisa se pensar. Mas o principal objetivo dessa jogatina aqui hoje, tá? É realmente mover essas coisas pra cá. Vamos trabalhar com essa oportunidade aí. Deixa eu despausar. Nós estávamos com problema de ferramentas aqui, mas já haviam chegado ferramentas pra gente. Olha só, a gente já tem umas ferramentas de pedra aqui. E eu estava justamente esperando... A gente tem a mina de ferro... Ah, nós estamos esperando o ferreiro. Vamos construir um ferreiro aqui justamente pra conseguir fazer ferramentas de ferro, tá? Rouen foi atualizada pra nível 2. Rouen é uma outra cidade, né? Deixa eu ver qual cidade é essa aqui. Que inclusive é minha amiga, né? A gente é... A gente é... A gente é aliado. Não, não é aliado. Tem que casar filho ou filha por milão. Ah, eu queria testar isso. É verdade. É verdade. A gente quer testar isso aqui, tá? Casar filho ou filha. A gente quer testar isso. Eventualmente a gente vai testar. Ok, ok. Vamos clicar aqui. Esse cara aqui a gente é aliado, certo? Também posso casar filho ou filha. Eu fiz amizade conosco, ok? Beleza. Aqui fica aliados nenhum, né? O que é meio zoado. Dado que nós fizemos aliança com esses caras. E esse cara aqui, a quantidade de dinheiro que ele tem. Filho da mãe, né? Eu me dei muito mal. É isso que dá não saber da mecânica. Quando eu joguei da primeira vez, galera, não tinha essa mecânica ainda, sabe? De roubar. Então, me dei muito mal aqui mesmo. Tá. A galera tá pegando ferramenta. Apesar de eles estarem sem ferramentas aqui. Tem como pegar a ferramenta. Então, deixa eles pegando aí. Vamos fazer no comércio subir um pouquinho de grana. E começar justamente a treinar unidades e coisas desse tipo. Vamos que vamos, galera. Beleza, pessoal. Temos aqui nosso primeiro mil. Vamos treinar uma unidade aqui, pelo menos uma dessa. Tudo bem. Vamos treinar esse cara aqui. Fecha. Deixe ele treinado. E assim que nós tivermos mais mil, iremos treinar mais alguns. Afinal de contas, vamos ser saqueados de novo, né? A gente sabe disso. Pessoal, acabamos de pesquisar aqui a nossa tecnologia. Tecnologia de Ferrero. Tem algumas coisas que seriam interessantes, né? Inclusive o forte aqui, justamente pra impedir invasões. Isso aqui seria maravilhoso, pra ser muito sincero. O que que nós poderíamos fazer antes? Nós poderíamos fazer uma biblioteca justamente pra tentar gerar um pouquinho mais de tecnologia ao redor. Isso aqui não é má ideia. E eu preciso também do depósito o mais rápido possível. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos com o depósito primeiro, depois nós vamos com a biblioteca. Eu quero sim comprar um ferreiro. Eu tô sem grana. Então eu vou esperar aqui um pouquinho pra eu clicar nessa coisa aqui. Mas eu realmente quero comprar e manter aqui o ferreiro, tá? A gente tem carta de guerreiro. Eu não consigo... Carte de idade militares são usadas em batalha. Use ao defender ou atacar o inimigo. Então é isso. Isso aqui ele vira uma carta na minha mão e depois eu uso. Entendi, entendi, entendi. Tá bom, ótimo. Deu uns 280, pessoal. Vamos comprar essa carta aqui. E provavelmente nós iremos posicionar o ferreiro aqui em algum lugar. Aqui ele dá perfeito, né? Só que eu não quero colocar ele aqui porque aqui eu vou precisar da Warren House. Talvez tenhamos que posicionar esse cara por aqui. Aqui seria maravilhoso também. Talvez aqui. Tô achando que eu vou colocar esse cara aqui mesmo. Meio que gosto da ideia dele aqui. Ok. Eu meio que gosto da ideia do ferreiro aqui. Tá tudo bem. Muito bem, pessoal. Mais uma tecnologia aqui pesquisada. Dessa vez nós pesquisamos aqui a parte de depósito e armazenamento. Vamos para a biblioteca e depois a gente vai pegar todo o restante. Vamos comprar esse armazenamento aqui. E eu quero colocar exatamente o armazenamento aqui onde eu tinha comentado com vocês, né? Poderia ser por aqui também, na verdade, esse armazenamento. Não é uma ideia, não. Aqui, talvez. Mas eu consigo colocar o armazenamento aqui e consigo ainda... Não pode, pô. Tá zoando. Eu quero... Não, isso aqui também. Oh, Deus. Eu quero um pátio de armazenamento. Isso aqui. Consigo colocar aqui. Não consigo? Consigo, exato. Então, vamos colocar um pátio de armazenamento aqui e um depósito aqui. Isso aqui vai ser maravilhoso. Isso aqui fica meio que no meio do caminho aqui. Vai prover um bom serviço aqui pra gente, né? Maravilhoso, galera. Pessoal, e o armazenamento funciona de uma maneira até melhor do que eu imaginava, pra ser muito sincero. O depósito de armazenamento aqui, a gente pode setar o que nós queremos pegar aqui. Nesse caso que eu setei arroz, porque é de longe a coisa que nós mais temos e provavelmente tá mais consumindo espaço pra gente. E eu coloquei pra que o arroz seja guardado aqui. Isso aqui é maravilhoso pra gente, tá? Vamos mostrar um arroz de tecnologia aqui. Acabamos de fazer depósito. Poderíamos vir com alfaiate, não é uma ideia. Empresa de trocas? Uh, gostei. Função de ouro, viveiro de bonsai. Aqui vai ter revolução agrícola que dá 20% a mais. Precisamos obter uma eficiência de 10% a mais pra cada fazenda próxima, máximo de 20%. E nós teríamos um celeiro aqui também. Ou criador de ameixa também, que não é uma ideia. Tá, antes de fazer essas coisas, eu acho que o alfaiate é uma boa ideia pra gente ter. Alfaiate, a proteção de fronteiras, tudo isso aqui nos ajudam. Vamos com o alfaiate primeiro. A gente tá gerando até bastante tecnologia, que me deixa feliz. E eu gostaria muito de colocar uma biblioteca nessa região. Deixa eu ver como é que eu vou fazer ela aqui. Seria maravilhoso que ela tivesse nessa região aqui, galera. Aqui, será que é possível? Daria pra gente colocar ela aqui. Ela cobre bem as nossas casas. Cobre muito bem as nossas casas. Ou eu poderia colocá-la também aqui próxima dessa região. Que é meio que uma região onde nós temos barulho, né? Que também não é má ideia tê-la aqui. Exatamente nesse ponto ela quase pega todo mundo. O ponto ideal é aqui mesmo, pessoal. Não tem o que fazer. É, exatamente. Vai ter que ser aqui. Vou colocá-la assim. Acho que eu gostei dessa ideia. Talvez assim. Ok, vamos lá. Vamos construir essa biblioteca aqui. Eu vou ter o bônus. Esses caras estão gerando 9.3 agora. A biblioteca dá um bônus de 50%. A gente vai aumentar bastante o nosso nível tecnológico. Eu gosto da ideia. Precisa de recursos. O que você está precisando que a gente não tem? Argila. Argila vai ser de fato... O posto de argila aqui de fato está sendo um problema para a gente, né? Deixa eu colocar aqui. Ele está cheio ali de trabalhador. O maço de trabalhador ali já está posicionado nesses caras. Deixa... Como que a gente está? De minério de ferro. A gente tem bastante. Não precisa setar muita gente trabalhando aqui agora não. Eu desativei algumas construções aqui. E galera, eu estou pensando aqui, tá? Tá. Nossa, a madeira acabou de descer um pouquinho. Acho que seria interessante a gente colocar um lenhador aqui sim. Vamos colocar um lenhador. Vamos utilizar uma carta coringa aqui. Vamos pegar aqui o lenhador. Perfeito. Eu quero um lenhador. Eu gostaria de ter um lenhador mais ou menos nessa direção aqui. Pode ser aqui assim. Acho que pode ser aqui assim, tranquilamente. Perfeito. Vamos pegar esse lenhador aí. E vamos criar, inclusive, uma estradinha aqui para ele. Até aqui e daqui até aqui embaixo. Certo? Certo. E agora a gente vai ter o lenhador aqui. Cortar e plantar. Priorizar plantio de árvore frutífera. Cortar qualquer árvore. Isso aqui está maravilhoso. Deixo o lenhador ali. E nós poderemos desativar esse lenhador de cá. Tudo bem? Até porque essa zona aqui tem crescido mais. Então está tranquilo por enquanto. Vamos no comércio aqui. Vamos vender aqui. Cara, vamos vender carne talvez. Vender arroz. Arroz é uma coisa que a gente consegue repor com certa facilidade. Ok, ok. Vendeu, vendeu. Está ótimo. Vamos que vamos. Nossa, a biblioteca está sendo construída. Está vendo, pessoal? As caras vão levantando aqui cada parte e tal. Todo mundo martelando aqui. Não parece, mas tem duas pessoas aqui. É que nesse mundo de Kingdoms Reborn é possível ocupar o mesmo espaço. A gente não se importa com as leis da física aqui. Pum. Biblioteca construída. 50% a mais de casas ao redor. Tem uma manutenção bem carinha aqui. 33% de manutenção é bastante coisa. Só que em compensação, pessoal, olha só. 14 pontos de ciência aqui que as nossas casas estão gerando agora. Então assim, vale muito a pena. A gente vai dar um belo up aqui na nossa tecnologia. Outra coisa que eu fiz, pessoal, foi colocar a cabana do lenhador aqui. Assim que ela estiver pronta, nós vamos aposentar nessa cabana do lenhador. Eu provavelmente vou aposentar também esse coletor de frutas e essa cabana do caçador aqui. Então vamos que vamos. Pessoal, estamos com um problema de novo com o espaço de armazenamento, tá vendo? A gente gastou todos os nossos espaços de armazenamento aqui. Isso aqui tá bem complicado. Nós temos um armazenamento aqui pra arroz, tá? Uma warehouse. E eu estou pensando seriamente em construir também uma warehouse para carne. Que é o segundo produto que a gente mais tem aqui. Eu acho que faz muito sentido, tá? Vamos fazer isso. Vamos construir aqui. No caso da warehouse, ela tem que ser aqui, né? Armazém. Perfeito. Vamos pegar esse armazém aqui. Eu quero construir justamente um armazém. Adoraria que fosse aqui. Aparentemente vai ter que ser aqui. Cabe outro aqui? Cabe. Beleza. Ok. Vamos botar uma aqui. Depois vai dar pra fazer outra aqui. Cara, com uma carta só eu consigo fazer vários. Uou! Isso é um exploit, né? Será que isso vale? É isso mesmo, produção? Aparentemente é. Aparentemente é, galera. Então eu vou encher esse espaço aqui de warehouses. Perfeito. Depois a gente faz ali. Segurando o shift dá pra construir um monte e não uma só. Que coisa, cara. Que coisa. Inesperado isso foi. Legal. Então ali tá feito. A galera tá reclamando aqui que o armazenamento tá muito longe. Eu vou botar aqui justamente um armazém. Cadê? 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 Um pato de armazenamento aqui do lado dele. Perfeito. Esse pato de armazenamento aqui vai ser justamente pra se colocar madeira do lado, né? Agora outra coisa que eu quero fazer é justamente também demolir esse cara aqui. Deixa eu só garantir. É, você é o linhador mesmo. Vamos demolir você. Demole aí. Isso aqui tudo poderia virar warehouses e coisas desse tipo. Mas por enquanto eu vou salvar esse espaço aqui pra algumas outras coisas. E... E tá ótimo, né? É isso. Eu preciso disso aqui agora. Ele tá reclamando um pouquinho que o armazenamento tá longe e tudo mais. Mas já a gente vai conseguir fazer alguma coisa aí. Aqui no carvão eu quero colocar um pouco mais de produção de carvão. Aqui a gente tá precisando de mais de carvão, tá? Tem muita gente utilizando carvão e tudo mais. Então isso é um problema pra gente. A galera não tá trabalhando aqui no arroz mais. Porque a gente tá no limite. Você tem um limite aqui de 2 mil arroz. Nesse momento nós temos 2 mil arroz. Então por isso que eles estão dando uma segurada. E vamos inclusive vender arroz aqui. Vende aí. Vamos vender arroz aqui também. Vender arroz é bom pra gente. Querendo ou não a gente produz muito arroz, né? Então tá tranquilo. Vendemos essa parada. Tem esse armazenamento aqui. Vamos clicar aqui imediatamente. Pra garantir aquilo ali. Eu preciso de ferramenta de ferro. Tá. A gente tá produzindo ferramenta de ferro, né? Quanto que nós temos aqui de ferramenta de ferro? A gente tem bastante ferramenta de pedra. E nada de ferramenta de ferro. Uh. Você não tem produzido nada? Você tem 7... Eu tenho 14 aqui, né? Então 7 barras de ferro e 7 madeiras. Produzem uma ferramenta de ferro. Ok. Eu poderia aprimorar isso aqui. Vamos aprimorar. Importante. E eu adoraria também aprimorar você. Quero colocar mais um trabalhador. Meio que não. É muito caro. Não vale a pena. Tô tentando juntar uma grana aqui, galera. Pra gente fazer um exército um pouquinho melhor, sabe? A quantidade de coisas de luxo que nós já temos. Isso aqui é maravilhoso. Ah. Aprimorar um oleiro. Deixar de produtividade. Se a cidade tiver mais de um oleiro. Não é isso que eu quero. Muita velocidade de trabalho com... Isso aqui é interessante. Nossa árvore de tecnologia. Acabamos de terminar aqui o alfaiate. A gente já vai dar uma olhada aí pro alfaiate. Cara, eu preciso dessas duas coisas, tá? Eu preciso dessas duas coisas. Vamos com a empresa de troca primeiro. Talvez nos permita fazer uma grana a mais, né? Mas agora nós temos acesso ao que seria aqui o alfaiate. O alfaiate aparentemente ocupa um espaço enorme aqui, né? Um espaço gigantesco. Infelizmente não dá pra colocá-lo aqui. Talvez aqui seria um lugar. Quase, é. Não chega a ser. Aqui não dá porque eu quero expandir mais casas pra cá. Então seria ruim. Cara, que pena. Eu tenho uma casa ali, né? Acho que eu conseguiria colocar esse alfaiate aqui. Como é que gosto da ideia do alfaiate aqui, na verdade? Não é o ideal, mas... Também ele não chega a incomodar a galera. Deixa eu ver. Aqui pra ligar a rua não dá, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Me dá um segundo. Bom, pessoal. Eu vou construir a alfaiataria aqui. Querendo ou não, a gente acaba que tá expandindo os negócios pra cá, né? Então eu vou continuar com essa ideia aqui. Bota ele aí. Não é o ideal. Não é o maravilhoso, mas tá ok. Galera, finalmente tá construindo aqui o nosso armazenamento. Vai dar bom. Porque daí esse cara fica próximo ao armazenamento. Que isso. Esse armazenamento é de ferro pra aumentar a produtividade de lenhador. A gente não tem mais lenhador, então eu não quero fazer aquele clique ali. E tem esses armazenamentos aqui também. Esse cara aqui a gente vai adicionar um entregador. E vamos colocar, pra ser colocado aqui, carne, tá? Então toda a carne. Cadê ela? Carne. Ué. Ué, ué, ué. Estou cego? Oh, crap. Deixa eu achar a carne aqui, pessoal. Realmente estou cego. Beleza, pessoal. Achei a carne de caça aqui. Já tá colocada aqui. Já tem um entregador pra trabalhar. Então isso aqui vai liberar bem os nossos armazéns. E a gente vai conseguir trabalhar com mais coisas aqui, né? Além disso, tem esse armazém aqui. Eu quero gerenciar ele. Porque eu não quero aceitar todo tipo de coisa aqui, não. Nesse lugar aqui, eu quero... Na verdade, proíbe tudo. E daí vamos procurar aqui por madeira. Madeira. É a única coisa que eu quero que seja colocado aqui por enquanto, tá? Então, esse cara aqui tem os lenhadores trabalhando. E nesse lugar dos lenhadores, nós teremos justamente a galera cortando madeira. Então é isso aí que a gente quer. Temos o armazém aqui justamente pra arroz, que é maravilhoso. Temos o armazém aqui pra carne. Então toda a carne tá sendo colocada aqui. Por enquanto, assim, de coisas a gente tá muito bem obrigado, tá, galera? De coisas a gente tá muito bem obrigado. Vamos vender um pouquinho de carne aqui. Vamos vender um pouquinho de arroz aqui. Por enquanto tá ótimo. Perfeito. Vamos continuar aqui trabalhando, pessoal. Pessoal, agora que eu estou com 3 mil aqui, o que eu vou fazer? Eu vou evoluir essa prefeitura aqui também. Sinceramente, não tem por que não evoluir ela, tá? Nós ganhamos mais um espaço aqui pra carta especial. Assim que possível, a gente vai colocar mais uma carta especial ali. Outra coisa que eu gostaria de fazer é treinar mais uma unidade. Eu acho que vale a pena. A gente tem mais uma unidade na mão aqui pra garantir que nós não vamos ser atacados. Isso aqui também vai valer a pena. Estou perdendo dinheiro, ok? É a vida. É a vida. Espero que daqui a pouco a gente consiga recuperar isso aí. Pessoal, nós podemos aumentar a quantidade de comércio aqui agora utilizando tijunos, tá vendo? Eu não tinha reparado isso. Aumenta um pouquinho o custo de manutenção, mas isso aqui vai ampliar demais a nossa capacidade de comércio. Daqui a pouco nós vamos fazer muito mais comércio do que nós estamos fazendo agora. Isso aqui vai ajudar muito, tá? Vou dar uma segurada aqui agora nas ampliações. Por enquanto, cara, a fundição de ferro também seria muito bom, né? Fundição com espaço trabalhador completo, recebe 50% de bônus de produção. Isso aqui é maravilhoso. Vamos fazer isso. Mostra a árvore tecnológica. Vamos pra proteção de fronteira e depois a gente vai dar uma olhada aqui pra trás. Mas tá ficando muita coisa pra trás. Empresa de trocas. Eu não tenho grana. Oh, crap. Eu tô bem mal de grana aqui. Mas daqui a pouco vai vir a parte do comércio. Eu acho que a gente vai dar uma segurada, né? Eu tô devendo bastante dinheiro aqui. Oh, no. Upsi, galera. Upsi. E por falar nisso, nós precisamos construir mais algumas casas aqui, tá? Se tudo der certo, eu gostaria de pelo menos mais uma... Pior que não vai dar, galera. Essa casa pode ser aqui pra cima. Ou mais aqui pra baixo, eu não consigo fazer mais casas. Eu consigo aqui com tudo, né? Com tudo nós conseguimos fazê-la aqui. O problema é que não vai dar duas. Uma do lado da outra. Mesmo eu ocupando esse espaço aqui de cima, não caberia outra aqui. Cara, que tristeza. Que tristeza isso. Tá bom. Vamos colocar mais uma casa aqui, que é o que dá. Aqui embaixo, infelizmente, não deu. Eu poderia... Vamos deletar essa rua aqui, galera. Vamos deletar essa rua aqui. Deletar ela aí. Inclusive, deixa... Eu quero ocultar essas árvores aqui pra gente ter uma visão melhor, ok? Então, tem uma casinha aqui. Eu vou construir outra casa aqui pra baixo. Perfeito. Mostrar essa casa pra cá. Acho que essa casa aqui vai acabar sendo atrapalhada por barulho. Acho que não, na verdade. Vamos trazer essa rua pra cá. Perfeito, ok. E aqui também. Bem como aqui. Perfeito, maravilhoso. Outra coisa que seria interessante seria colocar mais uma casa aqui em cima. Eu entendo que isso significa destruir a troca de javali aqui. Provavelmente é uma das poucas fontes de carne que nós temos. Mas tá ok. Destruímos ela. Poderia colocar mais uma casa aqui também. E tá ótimo, né? E daí, então, a gente passa uma estrada pra cá. Bem como uma estrada até aqui atrás. Perfeito. Aqui não vai dar pra fazer nada. Por enquanto tá ótimo. Porque a gente pode colocar ali alguns lugares. Opa, a casa rebaixou. That's not good. A casa rebaixar não é bom. Comércio, ok. Agora a gente pode vender até 120. Tá vendo, galera? Então, maravilhoso. Vender 120 arroz aqui. Vende aí. Trocou. Beleza. Então, agora temos grana. Consegue manter ali a grana, né? 120 aí. Então, agora a gente consegue fazer muito mais dinheiro. Mesmo estando negativo aqui, eu sinceramente acho que a gente consegue dar uma segurada. Eu gostaria de continuar utilizando mana aqui. Eu provavelmente vou precisar de outro poço de argila, tá? Tô dando uma segurada aqui tem um tempo. Mas provavelmente a gente precisaria de outro poço de argila. Vou ficar de olho nisso. Essas casas são nível... Várias nível 4 aqui abaixaram pra nível 3. Isso que não é o ideal. Se a gente perde dinheiro. Mas está ok, né? Está ok. Esperado até. Às vezes isso acontece. Beleza, galera. Por enquanto dá pra ir segurando, né? Vamos segurando aqui. Muito bem. Primeira casa nível 5. Geralmente é essa casa que é a primeira que evolui. Mas não foi ela. Cadê a casa nível 5? Foi você? What the hell? Cadê a casa nível 5? Seu gabinete. Nível 4. Oh! Casa nível 5. Cara, ela fica bonitona, né? Olha só. Muito legal. Muito legal mesmo. Tá bom. Então temos uma casa nível 5 produzindo aqui 21 pontos de ciência. Muito, muito, muito interessante pra gente. Então mais casas sendo construídas aí pra abrir mais espaço aqui pra nossa população. Eu tô concentrando grande parte aqui, até porque aqui que nós temos nossa biblioteca. A biblioteca vai atender tudo isso aqui pra gente, né? Tô concentrando grande parte da nossa produção aqui. Eu tenho que ficar de olho nessa parte aqui. Talvez fosse interessante, inclusive, porque tem uma galera aqui que ela usa matéria-prima. Por exemplo, você usa couro e faz roupa. Temos roupas já? Cara, seria muito legal ter roupas. Não tem... Tem 7 pessoas trabalhando aqui. A gente tá fazendo roupa de couro. A gente tem roupa de lã, de algodão. E de... What? Roupas de algodão. E roupas de algodão. Tecido de algodão. Qual que é a diferença? Se for lã, eu vou consumir lã, né? Coisa que a gente não tem. Se for algodão, a gente vai consumir algodão. Se for tecido, a gente vai consumir tecido. Tá bom. Enquanto a gente só tem couro. Então vamos guardar esse couro aí. Vamos usar esse couro. Cadê a quantidade de couro? A gente tem 1.500, certo? Já já, isso vai acabar. Seria importante fazer algumas fazendas de algodão, né? Então. Dado essa situação aqui. Eu acho que pra mim tá claro que a gente precisa de algumas fazendas de algodão. Vamos fazer uma fazenda. Eu acho que eu não tenho acesso ao algodão agora. Parando pra pensar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Se é alguma... Chá verde, apicultor, barra de sushi, mercado. Eu vou ver aqui se tem algum lugar aqui que a gente vai ter acesso ao algodão. Me dá um segundo. Tá. Enquanto realmente a gente não tem acesso, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse caçador. A banda do caçador, né? Eu quero demolir ela. Vamos lá. Demole isso aqui. Ok. E eu vou colocá-la aqui. Talvez aqui assim. Bom, tá ótimo. Coloca ela ali. E eu vou aproveitar também e fazer a demolição da cabana aqui do... De coleta de frutas, tá? Não tem por que a gente não ter ela, já que a gente tem esse espaço. Vou colocá-la... Aqui, eu acho. Perfeito, ok. E nesse lugar aqui a gente passa a estrada. Pra facilitar a locomoção de todo mundo. Perfeito, ok. E deixa aí. Vai ter uma galera aqui trabalhando. Perfeito. Muito bom. Pessoal, olha que da hora. Agora que eu reparei, o pessoal que trabalha aqui no Azul, nos armazéns, eles transportam os negócios de cavalo, cara. Tem uma charretinha ali. Um esquema assim. Eu não tinha reparado nisso, cara. Sensacional. Muito legal. Hora do comércio. Vamos vender nosso arroz aqui. Já que... A gente consegue fazer isso com tranquilidade. Nossa, a produção de arroz é muito... Opa. Não, não, não. Carne, não. Eu quero arroz aqui. Certo? Exato. Ok. Então, vende isso aí. Vai ter um total de mil... Não, não, não. Eu não quero comprar. Tá zoando, pô. Quero vender. Vamos vender isso aqui. Vendeu. Ok. A gente vai ter ali 800 e pouco. Perfeito. Vendeu. Nossa árvore tecnológica. Fizemos aqui o esquema de proteção de... De fronteira. E agora, pessoal. Quero voltar aqui atrás. Porque eu quero começar a ter um rancho de ovelha. Tudo bem? E isso aqui vai diminuir o consumo de madeira. Fazendo de cocomenda. Isso aqui não interessa muito. A questão de ameixa não interessa muito. Mas revolução agrícola. Depois, conselheiro e tudo mais. Isso aqui interessa, tá? E, eventualmente, o mercado. O mercado vai a um lugar onde justamente a galera consegue ir lá e pegar os produtos que eles precisam nas casas e tudo mais. Então, isso aqui vai ser maravilhoso pra conseguir... Se eu conseguir centralizar isso aqui de alguma forma, vai ser maravilhoso. Talvez até removendo esse estoque aqui e colocando isso aí. Vai ser muito bom. Vamos aceitar isso aí. Coloca... Menos recurso. Mais produtividade, eu acho. Coloca mais produtividade. A gente bota isso aqui aqui. Pronto. Isso aqui vai ser super produtivo, certo? Exato. Acho que é uma das coisas que eu menos tenho aqui, né? Menos estou conseguindo, de fato, manter. Outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, pessoal, é que a nossa fundição de ferro, ela tá indo muito bem. A fundição de ferro, não. Perdão. O nosso ferreiro aqui, ó. Eu coloquei duas cartas. A paixão e a sustentabilidade aqui. Isso aqui aumentou muito a produção do nosso ferreiro, tá? Tanto é que nós temos bastante ferramenta de ferro aqui. E isso aqui nunca foi um problema mais pra gente. Muito interessante, né? Outra coisa que a gente tem muito aqui... Vamos pensar... Eu tenho bastante peixe, mas não é assim. Uou! Na verdade, é. Na verdade, é o Uou, sim. Eu poderia começar a guardar esse peixe aqui dentro. Vamos fazer isso, pessoal? Deixa eu achar o peixe. É muito ruim isso aqui não estar em ordem alfabética, tá? Mas o peixe aqui foi rápido, pelo menos. Vamos colocar uma pessoa aqui justamente pra buscar esses peixes e centralizar tudo ali. Cara, eu vou tentar colocar um mercado aqui mesmo. Se a gente conseguir, vai ser maravilhoso. Vou estar feliz, tá? Adoraria conseguir treinar mais unidades, mas infelizmente a gente não consegue. Preciso de espaço, olha só. Não existe mais espaço de unidades militares. Então, tem isso. Nós temos o forte. O preço da carta é mil e a manutenção é vinte. É cari... É cari... É cari... É cari... 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 Olha o tamanho disso, pessoal. Eu adoraria ter um forte, mas... Meu Deus. Inclusive, ele caberia aqui se eu removesse essas tranqueiras daqui. Tá. Adoraria saber o tamanho do... Será que a gente quer colocar um forte aqui? Deixa eu ver o que que eu... Impede invasões em províncias próximas. Ok. Vamos sair de tecnologia aí. Nós pegamos rancho de ovelha. Maravilhoso. Eu quero pegar a revolução agrícola. Começo pra pegar a revolução agrícola. Nós precisamos disso aqui, né? Então, vamos pegar isso aqui. Depois a revolução agrícola. Depois o mercado. Eu quero muito trazer um mercado pra cá. Quer comprar um rancho de ovelha? Cara, compra aí. Porque, eventualmente, nós vamos querer, sim, ter um rancho... Meu Deus. Olha o tamanho disso também. Uau. Ele cabe muito bem aqui, né? Ele cabe muito bem aqui. Eu meio que gosto da ideia. Eu meio que gosto da ideia de ter um rancho de ovelha aqui. Apesar dele ficar atrapalhando aqui um pouco. Eu gosto da ideia de rancho de ovelha aqui. O resto a gente pode fazer de fazendas. Bem tranquilo. Totalmente não planejado, né, galera? A gente tá mais encaixando aqui do que qualquer outra coisa. Talvez assim ficasse mais bonito, né? Assim fica mais bonito. Ah, e as casas não se incomodam com rancho de ovelha. Tá, então eu acho que seria interessante... Vou ver como é que tá isso aqui. Talvez ter um rancho de ovelha aqui como divisor. Pra gente construir mais casas embaixo. Porque daí o barulho tá pra cima. Não é uma ideia. I don't know. Eu meio que gosto desse lugar aqui também. Tá. Vamos colocar um rancho de ovelha ali. Eu acho que tá ok. Vamos começar a criar nossas ovelhinhas ali. Ocupa um pouquinho o espaço aqui da produção de arroz. Mas a nossa produção de arroz já é muito alta. Então tá tranquilo. Já concluímos a pesquisa aqui. Tudo bem. Então vamos pra revolução agrícola agora. Que vai habilitar o celeiro. Provavelmente nós queremos um celeiro nesse lugar aqui. Afinal de contas, produção de arroz é a nossa especialidade, né? E depois dessa produção aqui, a gente passa pra lá. Tinha uma parada que eu queria fazer. O que que era? Eu queria aprimorar um de vocês. Quem era? Eu acho que era você, né? Aprimoramento, deslocação melhorada. Que vai dar 20% a mais de produtividade. Caso eu esteja pegando aqui com todo mundo. Que é o caso. Então vamos habilitar isso aqui. Porque a gente não tem tanto carvão assim. Tá vendo, pessoal? Estou um pouco preocupado com essa questão do carvão. Vai ser uma grana. Mas eu acho que é uma grana bem gasta nessa parada aqui. Gasta essa grana aí. Deixa isso acontecer. A gente vai melhorar essa produção. O celeiro daqui a pouco eu espero que seja construído. Como é que a gente está de operário? A gente só tem um operário. Então tem que prestar atenção nisso também. Galera, na verdade, eu estou pensando aqui. Vamos encerrar esse episódio, tá? Nem tinha reparado. O episódio já ficou longuíssimo. Vamos encerrar. No próximo episódio a gente volta. Provavelmente, galera, eu vejo a gente expandindo para essas outras regiões aqui agora, tá? Fazendo mais casas e coisas desse tipo. A gente faz uma pontezinha ligando aqui. E faz uma zona bem povoada aqui. Com mais casas e tudo mais. E nesse fundo aqui nós podemos, inclusive, começar a plantar tulipas. Então isso aqui vai ser bem interessante para a gente. Tudo bem? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Espero vê-los em breve. Aquele abraço do Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.